Aleluia, a glória fica nosso Deus bem forte, glória a Deus Glória a Deus, glória a Deus, amém, povo lindo do Senhor Aleluia, alegria do Senhor é a nossa força, amém Aleluia, povo lindo de Deus Oh Deus, Israel, eu sei Que não vinha este mundo adorar outro rei Os leões estão rugindo sem parar Meu louvor incomodou a todos que são contra Ti, a Jeová Nada pode intercalar o louvor do meu coração Dos meus ares eu abro mão Os palácios não quero não Estar aqui com Daniel Com os olhos focados do Senhor Com o risco de morrer Hoje o que me importa é lhe obedecer Senhor, não vou dividir a minha adoração Resclusivo eu Com o meu coração Vivo só pra Ti Não abro mão do céu Até diante da morte Prefiro ser fiel Aleluia, Senhor Receba o nosso louvor, meu Pai Aleluia Nada pode intercalar o louvor do meu coração Dos meus ares eu abro mão Os palhaços não quero não Os palhaços não quero não Estar aqui com Daniel Com os olhos focados do Senhor Com o risco de morrer Hoje o que me importa é lhe obedecer Senhor, não vou dividir a minha adoração Resclusivo eu Com o meu coração Vivo só pra Ti Não abro mão do céu Até diante da morte Prefiro ser fiel Aquele que habita no superígio do Altíssimo Assombrado, onipotente, descansará Direito, Senhor Ele é o meu Deus O meu refúgio A minha fortaleza Ele me livra do laço Do passar e dele E da peste perniciosa Ele me cobre com suas peças E debaixo de suas asas Estarei seguro Eu não perdo O assunto do atubo Quem se é a parte Que vou eu te enviar É isso que eu te enviar Tem fortaleza Que a fone ao meio Não importa quantos Estarão do meu lado Direito ou esquerdo Eu sou um profissional Eu sou um profissional Eu sou um profissional Se eu for fiel Eu manterei o céu Ele me ama Eu sou um profissional 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 Vivo só Brasil, não abro a mão do céu Até diante da morte, prefiro ser fiel Se adoramos, Senhor, nós se amamos Aleluia! Aleluia!